Depois de ter desmontado a placa, o segredo para remover é, você vai tirar a fita que eu já removi, não tem muito segredo, vou te mostrar aqui, tem os parafusos, você tira os parafusos e aqui você aquece um pouquinho a 100 graus e você por baixo aqui consegue remover essa fita, certo? Removeu a fita, você vai observar se o defeito não está aqui no clique, na molinha, eu já vi que não é, o defeito é nesse aqui, então para trocar ou para recuperar você não consegue puxar ele, não sai, então você vai observar aqui que ele tem uma trava, essa trava aqui, você vem com a pinça e você vai levantar, levantou a trava? Agora com facilidade você consegue remover, basta você puxar um pouquinho aqui para baixo e aqui ele sai, tanto o volume como o power, veja que facilidade, você consegue remover e aí para colocar é simples, basta encaixar primeiro esse lado aqui, e em seguida o outro, depois só é colocar a travinha novamente no lugar, então você observa que não tem erro, também não mostrei removendo a placa, porque você pode ver um outro vídeo de como remover a placa, o objetivo foi mostrar como é que troca esse botãozinho, e eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição, como você trocar esse aqui, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.